Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prats E sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui pessoal, novamente no MTADZ Num servidor aqui novo muito foda E, pois é pessoal Eu tô melhor agora da cirurgia, né? Que eu fiz nas orelhas Então, eu queria agradecer a todo mundo aí Que me desejou aquela força Nos comentários no vídeo aí Que a Melhora fez, né? Avisando que eu ia fazer cirurgia E eu estou aqui pessoal No servidor da... Como é que é o nome do servidor? Eu esqueci, velho, nossa, é tanto servidor Assalte Brasil, servidor novinho que lançou hoje Hoje é domingo, né? Então esse vídeo que vocês vão ver na segunda E eu encontrei duas pessoas já aqui nesse depósito Ou isso eu encontro elas Novamente pra fazer um PRPzinho louco, né? Porque tava rolando um evento aqui Que os últimos tinham feito Com tenda Então vamos lá Vamos dar uma olhada aqui Se a gente encontra alguém Mas sério Foi muito bom Muito legal saber Que tem muitos inscritos aí Que acompanham o canal Todos os dias E que me deram aquele apoio mesmo Pelos comentários Muito obrigado mesmo a todos Quando eu fui cirurgia Eu me senti muito feliz Em pensar que tinham várias pessoas, né? Também pensando em mim E... Rezando, né? Que desse tudo certo na minha cirurgia Então muito obrigado mesmo Do fundo do meu coração E ao pessoal Que me deu aquela ajuda marota aí Deixa eu subir aqui em cima Por enquanto não Encontrei ninguém Tomar o máximo de cuidado possível, né? Ó, eu já pulei errado no negócio Pra vocês verem que eu Que eu me ajudo para a cura, né? Eita, 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 eita Ó aqui, ó Tem um aqui, ó Perdi um pouquinho de sangue Mas foi pela queda, né? Não foi pelos tiros Meu FPS aqui tá bem baixo também Não sei por aqui Ultimamente no MTA Meu FPS tá baixando demais Então fica mais difícil De mover o mouse, né? Vinte e poucos FPS agora Onde é que tá esse cara? Lá atrás Deixa eu usar aqui o Magic Kit Que me tratou o tiro Pode ter mais aqui Porque é um evento, né? Ó Já deu rajada atrás de mim E eu tô sem fone, pessoal Porque como eu fiz essa cirurgia Eu não posso colocar fone de ouvido Se não vai me machucar as orelhas Né? Aquilo ali é um zumbi Achei que era o cara Ali atrás de mim Vamos ver Talvez ele esteja aqui atrás Aqui, ó Já foi um Mas não era ele Esse daqui é outro cara Tava fazendo parkour Nas escadas ali Já vi o outro Vamos lá Vamos caçar o outro agora Onde é que tá esse malandro, véi? Cuidar esses containers aqui Uou Ha ha Porra, o cara me matou, velho Sério mesmo? Deixa eu ver Mas acho que ele morreu também Pô, vai dar respawn de itens agora, pessoal Ha 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 Ah, realmente O meu FPS tá bem baixinho Ó, tá 30 agora Eu vou ver se eu consigo resolver isso Porque eu já tava tendo problemas com isso Um pouquinho antes No sempre Então é isso daí, pessoal Realmente tá meio difícil De eu falar um pouco Porque me machuco muito a orelha Começa a puxar a orelha Conforme eu mexo a minha boca Então Peço desculpas pelas minhas Ai Minhas reações assim Meio toscas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram então Não esqueçam de me dar aquele joinha Favoritar o vídeo também E se caso não for esquecido do canal Se inscrevam no canal aí Pra receber uns vídeos assim Quando eu postar No YouTube Vou deixar o IP do servidor Na descrição também Pra quem quiser jogar O servidor é bem bom E novamente Desculpa aí, pessoal Pelo meu mau desempenho Hoje neste vídeo E Pelo pensar desse jeito aí também, né Então é isso daí Valeu Falou Até mais Um grande abraço E fomos Na verdade fui, né Porque só tô eu aqui Nossa, tô grog ainda Tchau 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 Tchau